Em ano de Copa não teve para ele, o futebol levou apaixonados pelo esporte e aos campos da cidade. Na final da Copa Guaxupé de Futebol de Campo, no mês de junho, Monte Alto e Amizade Futebol Clube disputaram o título de melhor equipe da cidade. A partida começou com festa na torcida do Monte Alto, que abriu o placar com o gol de Juari. Mas o Amizade não deixou por menos e diminuiu a vantagem. O que se viu depois foi uma saraivada de gols, que fez o jogo terminar em 3x3. Mas a vantagem do saldo de gols deu o título ao Monte Alto, que comemorou com a torcida. Na quadra, o handball guaxupeno teve uma conquista inédita. A equipe da cidade ganhou a etapa micro-regional dos Jogos de Minas. Os campeões tiveram que vencer quatro difíceis partidas para conseguir o título. Os Jogos de Minas contaram com mais de 8 mil atletas e 141 municípios inscritos, possibilitando a identificação de novos talentos e estimulando a prática do exercício físico nas cidades. O ano passado foi marcado por uma grande novidade em um dos clubes mais tradicionais de Guaxupé. Em julho, o campo do Guaxupé Country Club finalmente ganhou iluminação nova. Para inaugurar a iluminação, que custou 100 mil reais, o clube promoveu os jogos de abertura do segundo campeonato Marquinhos Calçados Rafarilo de Futebol, nas categorias Adulto Master Veterano. 24 equipes participaram do campeonato de futebol de campo, que teve o primeiro jogo entre Açúgue do Toninho e Aliança Cerâmica. A fé que alimenta a alma e o esporte que fortalece o corpo. Esses dois itens combinados deram origem ao passeio ciclístico, promovido pela Igreja Católica de Guaxupé. Os quase 100 ciclistas saíram da Praça da Saudade. Os primeiros a se inscreverem ganharam um terço. Foi o caso da Luísa. A menina de 6 anos encarou o passeio com a sua bicicleta de rodinhas. Ai, eu não consigo ir lá aqui não. E vai andar o percurso inteiro, Luísa? Eu acho que vou. Saímos das ruas e vamos para o tatame. A segunda Copa Jiu-Jitsu no ginásio do Guaxupé Country Club contou com a presença de quase 100 atletas de mais de 15 cidades da região. Com modalidades divididas entre peso, faixa etária e sexo, a Copa Jiu-Jitsu de Guaxupé distribuiu medalhas e prêmios em dinheiro aos atletas vencedores. As lutas tiraram o fôlego dos presentes e o Dia dos Pais, tanto para os espectadores como para os competidores, foi um dia diferente. Pelo evento ser marcado no Dia dos Pais, foi ótimo. Muito bom. Os representantes do Jiu-Jitsu Guaxupé também fizeram bonito fora da cidade. O time de oito competidores que foram participar da terceira Copa Jiu-Jitsu na cidade paulista de São José do Rio Pardo, levaram a melhora em todas as categorias que competiram, como Leonardo, que ganhou na categoria absoluta. Eu participei de duas categorias, a minha, que é Master, até 88 quilos, e a geral, absoluto. Graças a Deus ganhei nas duas. Foram cinco lutas e finalizei todas. Outra arte marcial que deu o que falar foi o Muay Thai, que levou dezenas de adeptos, ou melhor, adeptas aos tatames. Soco, cotovelada, chute e joalhada. Há pouco tempo, as lutas eram exclusividades do mundo masculino, mas agora, lutar já se tornou coisa de mulher também. A cintura afinou, eu perdi nove centímetros de abdômen, e não perdi tanto peso, perdi mais abdômen mesmo. As pernas também, tornearam o braço também, fica bem torneado. Outro esporte individual que vem fazendo sucesso na cidade é o mountain bike. O Trip Marambaia reuniu-se em ciclistas em nove categorias. O Trip Trail é uma das modalidades do mountain bike, e consiste em uma corrida de longa distância por estradas de terra. O vencedor geral foi Éder Santos Oliveira, da cidade de São Sebastião do Paraíso. Depois de pouco mais de uma hora, os primeiros ciclistas cruzam a linha de chegada, depois de enfrentarem subidas, poeira e o vento forte do mês de agosto. A esportiva bem que tentou retomar as atividades com os Tigers Guaxupé, equipe de base dos Tigres de Minas, que em 2013 não entrou em campo depois de problemas administrativos. A Sociedade Esportiva de Guaxupé também tem novo presidente. Carlinhos Português assumiu a presidência no ano passado. A equipe entrou na Copa Coca-Cola, disputada em Ribeirão Preto, mas não conseguiu passar para a segunda fase da competição. Depois de 16 anos, uma das maiores competições esportivas da cidade foi retomada. Os Jogos Estudantis de Guaxupé realizou a sua segunda edição em 2013. Nós estamos retomando hoje, em 2013, com o objetivo fundamental de trazermos as crianças de 13, 15, 17 anos, os adolescentes, ao poliesportivo, a fazer com que eles criem o hábito de frequentar o ginásio, mas também de praticar uma atividade física. Em outubro, os amantes da corrida invadiram as ruas da cidade. Cerca de 300 atletas se inscreveram na segunda corrida cidade de Guaxupé. O domingo, que amanheceu nublado, dava indícios de que seria um dia com temperatura amena aos que pretendiam realizar o percurso dos 6 quilômetros. Mas, por volta das 8h30 da manhã, a temperatura subiu, o que não significou problemas para os que foram, até mesmo de longe, para participarem da corrida. Entre eles, Danilo, da cidade de Carmo do Rio Claro, que foi o vencedor na categoria masculina. Uma bela prova, parabéns em toda a organização da cidade de Guaxupé. O ritmo da prova está muito forte, atletas de todo o interior de São Paulo, de Minas, mas eu me preparei bem, fiz um bom treinamento. Na corrida de Guaxupé, foram os atletas de fora que ganharam, mas a cidade também tem corredora fazendo bonito nas corridas da região. Marcela Moura Arcanjo, que como o nome possui asas, mas nos pés. A jovem de 16 anos, moradora do bairro Santa Cruz, é uma das promessas da cidade no esporte.